Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael, e bem-vindo a mais um episódio de Pokémon Estampas Ilustradas Online. E vamos jogar contra Penelope. Penelope Charmosa. Aqui tem pokémons de água e pokémons tipo lombis, ou quer dizer, fantasmas? Ou é... Bom, vamos usar o pokémon elétrico. Oi Rafael. Vamos nos divertir. Tá beleza. Ó, bem estiloso, parece... Misti... Ó. Então vamos ver aqui. Como assim? Ah, nossa, peraí, peraí. Nossa, cara, como assim? Eita, rapaz. Eu tinha certeza... Não, peraí, peraí. É, vamos testar não, velho. Descarte sua mão... Ah, tem ou não? Nem pensar descartar minha mão. Você tá de brincadeira, né? Esse daqui tem o quê? Palido de fogo. Se sair, cara, esse cara... Tá, que causaram inteira danas. Isso é fantasminha mesmo. O que foi isso daqui? E um desse aqui? Não. Ah, descartar... Ah, tem que descartar... Pegar um... Um deles, né? Vamos ver... Um piques. Ah, vai, vai. Um piques. Finalizar. Eu quero pegar... Beleza. Puxamos cadinha... Tá, aqui está... Toques aqui, beleza. Não quero descartar não, não. Finalizo, não quero usar esse negócio. Descarta minha, mas o deck todo. Não, não, não. Tem que colocar... Nossa... Só os impedidos de danos adicionais... Vai a cada condição especial que... Aferta para um defensor... Oh, nossa, o que que ele fez? Bom... Ah, rapaz... Ok, vou jogar esse daqui. Descarto... Hot Attack? Eu não estou nem aí. Compre sete cartas. Ah, o cara me fez um favorzinho, hein? Quer dizer, mais ou menos. Beleza. Foi dois aqui? Ou só... Não, só foi um. Não precisou. Se este card estiver ligado ao seu Pokémon ativo, ele... Namificado pelo ataque de sua Palinque... Hum... Hummm... Mas ele precisa disso. Bom, vamos ver, né? Ah, não é. Foi bom. Não, não. Eu espero dois, porque eu preciso de dois, pelo menos. Não! De novo não! Maldito! Ok, vamos colocar você aqui. Olha a fara de zé. Ah, verdade. Vou finalizar aqui, né? Dash com dash e mata. Já foi. Ah, beleza. Vamos colocar você. Vai, meu filho. Entra aí. Tá, vou ter que usar isso aqui, porque eu quero usar o âmbito de calor. Eu não descarte não, né? Não, ótimo. Espirou aí, vai servir comigo. Vingança! Dá 60 de dano. Eu venci! Nossa, ela só tinha um Pokémon na mão. Nossa, foi fácil, né? Foi com Pokémon de fogo. Foi com o meu deck de fogo que eu venci com a Penel. A Penel Charmosa perdeu. Que pena. Mas bem, pessoal, vamos abrir o pacote, pois foi rapidinho demais. Apenel Charmosa, mas... Apenas! 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 Estava pensando em pegar o elétrico. Peguei o de fogo. Sem querer. E eu acabei vencendo mesmo assim. Como assim? Foi facinho, facinho. Aí, Zizi. É, já sei qual é o título dele. Vamos ver, olha aqui. Temos dois! Nossa! O outro é... Wow, Spirit Bomber. Spirit Bomber. Isso daí é Drifloom. E o que é isso daqui? Ganancioso! Você pode jogar esse card somente se o... Pegou o dos seus cards de prêmio. Pegar os para baixo. Pode colocar na sua mão. Jogue uma moeda. Se sair cara... Uh! Que interessante! Tem atenção aqui, né? Mas bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixe um like. As suas favoritas. Até mais! Valeu, falou, fui! Tchau!